O que é que vai perder amanhã? Por que vai perder? Onde vai perder? É só procurar que acha! Eu espero que vocês estejam preparados, porque chegou a hora de mais um De Trás Pra Frente, um dos quadros preferidos da minha história desse canal inteiro. Portugueses, por favor, não fiquem bravos comigo, eu juro que esse é um quadro, a gente coloca De Trás Pra Frente, brincadeira, já coloquei mil vezes o hino do Brasil De Trás Pra Frente, porque o Brasil tem um monte de hino, aí eu coloquei. Enfim, não fiquem bravos comigo! Mas hoje é o dia de saber se a gente encontra ou não encontra palavras subliminares escondidas no hino nacional de Portugal. Será que a gente encontra? Sempre encontra, gente, eu não sei o que acontece. Tudo que eu coloco, eu acho que eu tô muito treinado, parça. Eu tô muito treinado, tudo que eu coloco De Trás Pra Frente, eu consigo encontrar palavras. Eu tenho um alto índice de identificação de palavras de trás pra frente. Eu não sei se é um talento, mas é um dom. Eu nasci pra isso. Eu nasci, eu nasci pra isso. Gente, eu que recebi uma ligação essa semana, a Nasa, parça, a Nasa me ligou e falou assim, ó. Mamute, Mamute! O que foi, o que foi? É urgente! Você precisa avisar todo mundo que tá assistindo os seus vídeos, que só passa de ano na escola esse ano, quem tiver escrito no canal Mamute reagindo. Que isso, Nasa? Mas por quê? O que tem a ver? Mamute, eu não sei. A gente fez estudos científicos e tudo, comprova. Só passa de ano quem tiver escrito. Tá bom, Nasa, eu vou avisar eles. Gente, sem ser que se inscrever vai passar de ano. Brincadeiras à parte, mas se inscreve aí porque tá tendo muito vídeo legal. Então venha ser o Mamutinho, não perca essa oportunidade. Eu vou me tornar seu canal favorito um dia. Você pode duvidar, eu vou me tornar. Um dia você vai falar pra todo mundo. Mamute, é meu canal favorito. Tô, 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 tô. Isso foi um eco. Sem mais violações, bora lá, vamos começar esse negócio. Play. Uai, cadê o som? Ah, pera. Ai, tava baixo o som. Ah, tá. Aí. Calma, até agora você tem uma ópera, não sei o nada. Cadê as palavras? Tô ouvindo... O hino nacional de Portugal é uma ópera? Calma, eu vou prestar má atenção, vou prestar má atenção. Ouviram? Prestando atenção, na ópera eu peguei a palavra, rapaz. Você não tá zoando. Ó, presta atenção, gente. Eu ouvi... Eu não vou imitar a ópera, mas ouvi assim, ó. Amanhã vai perder. É, agora imita na ópera. Amanhã... Vai perder. Ouviu, 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 ouviu... Eu tô louco, olha. Eu tô louco? Eu não tô louco? Eu não tô louco? Ouviu, ouviu? Comprometedor! Por que é que vai perder amanhã? Por que que vai perder? Onde vai perder? É só procurar que acha. Se eu chamar minha mãe pra procurar isso aí, não vai perder nada. Vai achar rapidinho, vai esfregar na sua cara. Eu falei que tava aqui. Tá, vamos ver, continuando. Peraí, que eu ouvi alguma coisa aqui. Peraí, tem que prestar bem atenção que esse hino nacional do Portugal tá difícil de ouvir, parece que são várias vozes. Eu vou aumentar aqui pra eu entender. Parece que eu ouviu um Mamãe Me Pegou, mas sabe bem lá? Mamãe Me Pegou... Presta atenção, não. Agora eu vou ter que ouvir... Vai, vai... Mas o LFG ainda ia te torcer a encontrar pra eles achar, senão... Ó, aqui ó. Ó, aqui ó. Mamãe Me Pegou... Mamãe Me Pegou... Novamente. Mamãe Me Pegou... Que mamãe? Que mamãe? Tá criança? É a criança que tá cantando isso aí? Se bem que os adultos também têm mamães, né? Só que eles não costumam chamar as mães de mamães. Se bem que eu chamo a minha mãe de mamãe, eu sou adulto. Mamãe! Mamãe! Mamãe querida! Meu coração forte mais! Eu tentei imitar o Kiko, mas não consegui. Gente, Mamãe Me Pegou... Calma, até agora... Vamos lá. Vamos lá. Até agora eu achei duas coisas. Tá difícil, hein? Tô sofrendo pra achar a palavra aqui. Tá muito bagunçado o som. Efeitos sonoros e sons e sonoridade com voz, com ópera. O bagulho tá doido, tio. Tá doido, tio. Ainda bem que eu tenho talento acima da média pra encontrar coisa de trás pra frente, senão eu tava ferrado. Até agora eu entendi. Amanhã vai perder e mamãe me pegou. Isso vai virar uma história. Preciso continuar ouvindo, tio. Mas vai ter um sentido. Amanhã vai perder e mamãe me pegou. Amanhã vai perder. O que é isso? É uma briga de adolescentes? Isso? O que tá acontecendo? Vamos continuar ouvindo pra ver se a gente acha algum sentido, então. Bora? Epa! Tô achando coisa. É, agora eu tô achando coisa. Agora eu tô achando. O papai voltou. O rei do se trás pra frente tá aqui, irmão. Calma. Gente, eu ouvi. Eu ouvi literalmente. Ofereceu e salvou. Ó, replay. E logo depois falou a sua irmã. Replay. Ou seja, ofereceu e salvou a sua irmã. Pera. Primeiramente, ofereceu o quê? O que que ele ofereceu? Tipo, ofereceu e salvou. Ele ofereceu o salvamento. Tipo, a sua irmã está em perigo. Eu te ofereço o meu poder de salvar as pessoas. Você aceita? Você aceita que eu salve a sua irmã? A pessoa falou assim, eu aceito. Aí ele salvou. Ou seja, ele ofereceu e depois salvou. A irmã. Comprometedor! Mano, deu muito bagunçado isso. Calma, isso tem que virar uma teoria. Se você me acompanha há muito tempo, você sabe que eu sempre li a minha teoria. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Preciso continuar ouvindo pra depois construir a minha teoria em cima. Usando a base. Você entendeu. Vamos ver. Vai conseguir. Primeiro eu achei. Vai conseguir. Replay. E logo depois, o pior, o que mais me assustou foi. Tudo terminou. Replay. O que que terminou? Por que tudo terminou? Por que tem que terminar? Não, não coloque em um ponto final. Eu não sei em que, mas... O que que terminou, parça? Tô preocupado. Tá começando a ficar um pouco mais assustador a mistura das ideias, das coisas e as colocações. Eu vou continuar assistindo aqui porque tá quase acabando daqui a pouco que eu quero juntar todas as palavras pra criar minha teoria. Vamos lá, vamos continuar. Subimpa! Mano, que... Ai, nossa, quando eu tilbei aqui o gravador, meu Deus do céu, o gravador do áudio aqui. Gente, primeiro eu ouvi, cadê? Replay. Depois é a coisa mais bizarra que eu não entendi nada. Minha voz se afogou. Eu ouvi, minha voz se afogou. Dá replay nisso. E a última palavra que eu encontrei foi, deixa aí. Deixa aí. Replay. Agora eu que lute, vai ligar tudo isso a uma teoria que eu vou ter que criar aqui nesse negócio. Que eu vou ter que usar meus poderes, já que eu falo que eu sou o rei dos de trás pra frente. Eu tenho que dar um jeito de resolver isso. Agora eu tô de trás. E agora eu tô pra frente. E agora eu tô de trás de novo. O que eu acho que aconteceu? Olha a teoria, a história que eu vou criar aqui por trás, hein? Eu acho que a irmã estava se afogando. A irmã do cara. Sei lá que cara é esse. Não me pergunto. Não dificulta também. Calma. Sei lá que esse cara, ué. A irmã do cara tava se afogando. Aí ele tava dando uma salvação. Aí chegou o cara e falou assim, ó. Eu salvo. Tem que eu salvo? Aí o cara falou, quero que você salva. Por isso que aquela hora falou que ofereceu e salvou, sabe? E a irmã tava em perigo. Afogou, gastou tanta energia salvando a irmã. Que não perceberam que do outro lado, a avó também tava se afogando. Por isso que eu achei, minha avó se afogou. A avó se afogou. Aí acabou que eles perceberam. Olha, caramba, viu? Olha que caramba, viu? Ficando tão focado ali na irmã, que esquecendo de salvar a avó. Tinha que salvar os dois. Aí acabou que não salvou a avó. Aí a avó se afogou. Aí por isso que falou, terminou. Que a avó, né? Foi de beijo. Desculpa, essa foi a melhor teoria que eu consegui criar a historinha. Desculpa. Comenta aí as teorias que eu amo ler. Teorias, comenta pra mim. É muito bizarro. Quem assiste meu canal pela primeira vez, acha isso muito coisa de maluco. Mas eu vou ficar criando historinha em cima das palavras que eu achei. Comenta pra mim também o que você quer que eu coloque de trás... Comenta pra mim o que você quer que eu coloque de trás pra frente nos próximos vídeos. Enfim, se inscreve nesse canal pra virar mamutinho. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. E obrigado por vir até aqui. Volte sempre. Falou, tchau. É tos, mano. Na moral, ninguém salva a avó. A avó precisa de você salvar. Ninguém salva a coitada da avó.